Eu quero saber quem fez esse cocô aqui. Não fui eu, sai fora. De novo, não fui eu. Sai fora, não fui eu. Um pouquinho bem pequenininho aqui, ó. Eu acho que foi você, Stard. Você que tá derrubando aí, Stard. Nós tivemos cocô em você, você que derrubou. Deixa essa tampa aí. E aí, vocês estão prontos, meninos e meninas? Estamos, Capitão! Ah, eu não vi direito. Quem é que vai virar Peppa Pig? Eu que não, eu que não. Quem será que vai virar Peppa Pig? Eu que não, não vai ser eu. Quem será que vai deixar o like? Eu, 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 eu. A galera linda lá em casa vai deixar muito like nesse vídeo pra deixar a gente mais feliz. Ah, parei de cantar. Ó, a brincadeira é o seguinte. Quem morrer, vira Peppa Pig. E o último sobrevivente... Eu vi quem tava matando. Peraí, mas a gente vai morrer muito rápido. Por quê? Por que morreu? Tem que ser daquele jeito assim, ó. Se o murder perder, vira Peppa. Se o xerife perder, vira Peppa. É esses que morrem. E os inocentes são o café com leite. Porque senão vai acabar em uma partida brincadeira, não vai dar certo. Igual a gente fez a brincadeira do noob, só que agora é Peppa Pig. Eu sou café com leite. É. Eu sou café com leite também, Jamon. Eu também sou com café com leite. Foi você que me matou seu peido riro da ambulância. Corre, corre, corre. Só sou pra você, amor. Ainda tem o riro, riro. Tem o riro. Peraí. Quem que vai virar o primeiro Pig? Dudu ou o riro mago? Quem será a primeira Peppa Pig da brincadeira? Vai, Dudu! Se acabar o tempo, o Dudu perde. Porque ele é o murderer, ele tem a obrigação de matar todo mundo. Uhum. Que isso, riro mago? Tá brincando muito. Que fac... Seguindo, meu irmão! Meu, que mentagem! Que que é isso, Dudu? Tome-le, rapaz! Ira já é o... Ira o mago, nossa primeira Peppa. Pepinha, Pepinha. Que isso, Dudu? Já perdeu sem robus. Perdeu a chance. Cara, que metade do Dudu. Sou inocente! Uhum! Sou inocente! Sou inocente! Sou inocente! Ó, tem um detalhe. Eu nunca fiquei tão feliz de ser inocente. Gente, quem for o murderer fica de olho. Quando vocês matarem alguém e essa pessoa dropar uma arma, é porque é o xerife. Daí o murderer tem que avisar que essa pessoa era o xerife, tá bom? Tá bom! Beleza, de boa. Sim, capitão! Vem aqui, Zaynex! Vou te matar! Que iau! Eu acho que o murderer deve ser o Biano. O Biano escondeu. O que eu fiz pra você, cara? Tá escondido, né? Você não comeu, né? Me dá um abraço aqui, Zaynex. Tchim, tchim, tchim! Tô te matando, Zaynex. Dudu, você tá matando todo mundo! Eu tô matando todo mundo. Eu tô escondida aqui. Você é o matador de aluguel. Ai, meu Deus, tô com medo. Eu também tô com medo. Ah, não acredito! Eu ouvi barulho de faca. Tem alguém dando facada. Socorro! Morto não fala. Socorro, gente! Mamãe! Eu te amo, papai! Tá de perto, Biano! Eu não quero papo com ninguém. Sai daqui. Meu Deus, eu achei a Simone rota. Eu tô mortinha. Tadinha da Simone, gente. Eu sou até com leite. É verdade. Oi, Xande, eu me paro! Eu tô me preparando, Dudu. Porque eu sou presa para mim. Oi, zumbi. Oi, eu sou o zumbi. Eu vou te infectar. Eu sou a Pig. Eu vou te infectar. Dudu, não chega perto de mim. Não quero chegar perto de ninguém, não. Não chega perto de mim, Dudu Pig. Você morreu, Dudu. Morto não fala. Não, Dudu, você não podia morrer. Eu acho que é o Biano. Quê? Como que é eu, né, André? Como que é eu? É, como é que é o Biano? Eu acho que é o Zinex. Gente, eu tô com medo. Eu acho que é o Iron Mago. Eu acho que é o Static. O Static não morreu ainda. Só pode ser o Iron Mago. Ai, o Static ali. Corre, Biano. Eu não sou, não. Confio, eu sou inocente. Ai, tô com medo. Ai, a Gotinha também tá com medo. Tá acabando o tempo. Murder vai perder. Lé, 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 lô. Se o Murder só mata o café com leite, só. Lé, 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 lé. O Murder vai perder. Ó, o Murder tacando faca. Ai. Biano, 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 Biano. Cara, eu... Red shot bem na cabeça do Biano. Eu dei muita bobeira. Era só eu correr e ia acabar o tempo e eu ia ganhar. Olha, Biano. O que eu tava com a cabeça, cara? O que eu tava com a cabeça, cara? O que eu tava com a cabeça, Biano? Eu tava com a cabeça na pig, só pode. Era só eu correr e se esconder, gente. Eu ganhei. Você também perdeu. Hã? Não. É? Você não matou todo mundo? Não, não matou o xerife, hein? Você é só o xerife, mas você não perdeu? Eu tô com medo desse zumbi aqui. Que zumbi? Sai de perto de mim. Sai, zumbi. Sai daqui. Não. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Agora você não tem mais escapatório. Agora o zumbi irá dançar. Faça o que você veio pra fazer. Ai, ai, ai. Eu morri. Morri. Morreu ou fez cocô? Tu não fala. Eita. Corre, corre. Eita. Eita. Quem morreu? Foi o xerife que morreu ali? É o Static. Mor. Calma, Mor. É o Zainé. Mor, corre. O Zainé está vindo. Está onde? Vai, Zainé. Ele está vindo, Mor. Se esconde, se esconde. Se esconde. Não, o meu papai bonito. Ai. 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 Ai, não, não. Não, não. Não, não. Se esconde, zumbi. Se esconde, zumbi. Mor, se esconde. Não deixa ele te achar nunca. Se ele não te achar, a gente ganha. Vai, corre. Corre daí. Isso, corre. Vai, gata. Você é a nossa esposa. Não, não é dele, mãe. Não, não é. Você empunhalou minha esposa pelas costas, seu assassino. Ai, que medo. Que pressão. Biano, olha aí a de privada a Peppa. Nossa, olha que lindo, Dudu. Gente, pensa pelo lado positivo. A Simone não ficou presa em nenhuma parede, fugiu. A Simone não ficou presa em nenhuma parede, fugiu. Tá, eu vou loindo, hein. Eita, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio. Calma, eu sou a amiguinha de todo mundo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É, galera, aqui ninguém nunca mais me acha, tá bom? Isso mesmo. Tô ficando lá fora, é você, amor. Pinto muito pra quem é mais. Oi, Simone. Oi. Mas deu ruim pra... Oi, tudo bom, Nipo? É dois partidinhos. Vou me esconder aqui, Júlio. Ai, 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 ai. Quietinho, Zaynex. Quietinho. Tem um murder assolta matando pessoas. Tem um murder assolta, gente. Ih, deu ruim. Rapaz, vou botar a força na canela e eu vou evasar. Falou, valeu. Morto não fala. Já, amor? Vou primeiro, né? Esse covarde mata só eu. Oh! Aham. Mas é um covarde. A Simone é a primeira. Nossa. Ele tem alguma coisa contra mim, ó. Quem será que é o xerife? Não achei. Tô curiosa pra saber quem é o xerife. Não achei. Não achei. Também tô curiosa, vou procurar aqui o xerife. Ai, ai. Vou correr, vou correr. Até mais. E falou, valeu. E tchau. Como que o mago corre de costas? Salvei a vida do André e André. Oi, mamãe. Me dá um abraço. Sai, Dudu. Sai, não quero abraçar. Sai, não quero abraçar. O Dudu é um zumbi, amor. Toma cuidado com ele. Ele tá atrás de mim. Só porque eu sou presa fácil. O que foi acontecer com o nosso filho, amor? Não sei. Que ponto nós chegamos? Eu falei pra você. Eu sou amiguinho. Eu também acho que é o Biano também. É o Biano, é o Biano. Eu acho. E você não mataria a sua esposa? Mataria? Eu também acho que é o Biano. Você não mataria a sua esposa, né? Quem é? Deixa eu me ver um pouco. Eu virei o tubarão do Veiara agora. Não vem atrás de mim que eu tô me escondendo. Tá escondendo? Eu também sou escondendo. O Dudu tá me escondendo. Cadê uma ursinha de pelúcia? Ai! Eita! Morto ou não fala? Biano. É o Biano. Não, ele não me matou. Mas seria muito óbvio se ele me matasse. Não, é porque o Biano tá muito calado. Biano, fala quantos pontos tem na tela. Ah... Peraí. Como assim, quantos pontos? Tô tentando ver. Tá enrolando, tá enrolando. Calma aí. Tem... Quê? Pontos? Quantos minutos faltam? Ai, eu tô bugada. Alguém me ajuda. Eu quero sair daqui. Pra acabar o jogo. Tá em... Quê? Ixi, Maria. Ixi, Maria. Tiquim, 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 tiquim. Olha o Biano, é o Biano, galera. É o Biano, é o Biano. É o Biano, é o Biano. Sai, Biano. Olha, André. Olha, André. Tiquim, tiquim, tiquim. É fitim, pai. É fitim. Eu vou ficar no meu habitat natural. Fitim, fitim, fitim. Ixi. Morto não fala. Fitim, fitim. Eita, o Biano, é o Biano. Eu tô vendo. Eu vi. Eu vi na mão aí. Peraí, o Zaynex passou dentro de mim? Gente, eu vou ver alguém ser assassinado. Eu vi alguém ser assassinado. Aí, viu? Cadê você, meu amorzinho? Socorro, socorro, socorro. Eu não matei o xerife? Não. Ixi, Marisa vira porco duas vezes. Não acredito que eu vou virar pig vezes dois. Tadinho do Zaynex. Tá brincando comigo. E acabou o meu tempo. Tchau, Zaynex. Foi bom te conhecer. Ó, o Zé Gotinha aqui, ó. Coitadinho. Meu Deus, meu amorzinho. Olha aqui. Esse é só eu, tudo bem. Eu poupei a vida da minha esposa. Olha só. Aí sim, hein. Foi a primeira vez. Não foi a esposa, foi a primeira. A última rodada, hein. Todo mundo que tá de pig vai resetar logo no começo. E só vai ficar quem não é pig. Quem ganhar a partida vai levar. Se o xerife matar o murder, ele leva. Se o murder matar todo mundo, ele leva. Vamos lá, hein. Quem é pig já reseta. Beleza. Todo mundo que é pig dá reset, hein. Eu sou o pig. Resetei. Tchau pra vocês. Eu era o murder. Eu sou inocente. Sério que você era o murder? Não. O que que eu faço? Eu sou inocente. Então é, Victoria. Eu ganhei? Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Uhul. Pepinhas resetam. Quem não é pepa, fica no jogo. E boa sorte pra quem não é pepa. Quem ganhar agora, leva os 100 robux. Se o murder matar, todo mundo leva. Se o xerife matar, o murder leva. Entendi. E assim encerra a partida, meus amigos. Vixe. Quem será? Você morreu. O murder... Ó, tá o Zynex, André Detona, Simone e Dudu. Só os quatro. Eu morri, meu amor. Honre o nosso casal. Eu ia dizer a nossa família, mas o Dudu também é da família. Coitada. Ô, louco, André. Camuflagem. Claro. André se camufou? Que louco. Meu amigo. É porque a skin dele é azul, né? Então, o Gotinha tá aqui dentro. Olha, é uma boa estratégia aqui dentro, hein? Você achou, amor? Não é? Eu denunciei o esconderijo do Gotinha. Ah, não, Biannimo. Não tem murder, gente. Ué, mas como que não tem murder? Eita. Eu não sou um murder. Eita. Eita. Eita, eu ouvi barulho de faca. Tem murder, sim. Eu vi, hein? Eu vi, hein? Tem murder, sim. Tem murder. Tem só o Zynex. Ah, não. Zynex, Simone e Dudu. Eu era o xerife. Então, Zynex. E o André perdeu. Então, ou o murder ganha agora, matando todo mundo, ou ninguém ganha. Simone se esconde, Simone, pelo amor de Deus. Vamos fazer assim, ó. Tem o Dudu, o Zynex e a Simone. Sim. Se o murder matar os dois que faltam, o murder ganha. E quem sobreviver, ganha. Se acaso ficar até o final. Fechou. E os dois sobreviver? Aí, 50 pra cada um. Aí, a gente vai ter ganhador de qualquer jeito. Ninguém tá me vendo aqui. Fechou. Ninguém tá vendo teu cabelo, amor. Por que tem que fazer isso depois que eu morro? Confia, amor. Ninguém tá vendo. Ih, morreu mais um. Ixi, mas que a gente tá vendo. E aí, o Dudu ganhou. Guerreiro mesmo. Matou todo mundo, irmão. Ah, louco-se, Dudu. Ah, não. Matou a mamãe. Matou muito tudo. Mor, ele foi humilde. Ele deixou você por último, porque ele podia ter te matado no começo. Vai, não, né? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final. Até mais e tchau. Valeu, gente. Fica com Deus, seus cheirosos. Falou. Tchau, gente. Falou. Eu não sou a Pig. E nem é eu. O zumbi ganhou. E vamos pagar o sortudo, né? Meu, o que foi isso? Sem Robux, Dudu Beteiro, distribuir. Tá pago. Recebeu sem Robux. Valeu, galera. Ihu! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E aí